Quando eu saí da minha terra, teve alguém que ficou chorando Quando a santa que me apertava, ia me telefonar Eu era um pobre coitado, pensava que não tinha solitão Mas eu peguei muito com Deus, hoje estou na terra de Deus Mas eu peguei muito com Deus, hoje estou na terra de Deus Trabalhei muito na minha terra, fui um homem sem valor Mas saí da minha terra, fui morar em Salvador Mas eu comecei a trabalhar, aprendi a profissão Hoje estou sendo cantor Quando eu saí da minha terra, teve alguém que ficou chorando Quando a santa que me apertava, ia me telefonar Eu era um pobre coitado, pensava que não tinha solitão Mas eu peguei muito com Deus, hoje estou na terra Mas eu peguei muito com Deus, hoje estou na terra Simbora! Sempre quando eu chego em casa, ela me espera no portão Simbora! 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 A velha história de achar que os homens são todos os iguais E ela mesma acredita na sorte que tem, aí já é demais Ela é feliz, mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante, por dar de rir Ela é feliz, e adora me ver com o fruto Mas lá no fundo ela sabe que é única Valeu gente! Valeu gente, agora eu quero ver vocês comigo na palma da malzura aí, valeu! Eu não sou doido pra sair fora da pista Eu sou otorista, todo mundo quer saber Eu não sou doido pra sair fora da pista É na palma da mão, só palma da mão, só palma da mão, vem! É na palma da mão, só palma da mão, vem! É na palma da mão, só palma da mão, só palma da mão Eu não sou doido pra sair fora da pista Eu sou otorista, todo mundo quer saber Parame Me Guga E Estou Sozinho E Sim Se Casa E-Cla É na Palma da Mãe 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 É bom assim agora, ó Eu não quero ser sincero Errando o nome mesmo, é mal Como é que eu vou ser carro novo, Léo? Mas acredito real Você tá novo, mas não é seu O meu tá velho, mas é meu Sua pastela nesse dia 10 O meu é o meu rei, tá velho, mas é pago 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 Quando eu quero ser sincero Errando o nome mesmo, é mal Como é que eu vou ser carro novo, Léo? Mas acredito real O seu tá novo, mas não é seu O meu tá velho, mas é meu Tua pastela nesse dia 10 O meu é o meu rei, tá velho, mas é pago Eu vou fazer pelo menos um que se chama a tarde que se foi Não se cale Não se cale, nem é diante do crepúsculo, nem da tarde que se foi Não se cale, mesmo que não queiram Não se cale, jamais Então vou fazer aqui desse livro mais uma, que é a que todos conhecem, né? A mais conhecida, premiada em vários festivais, publicada em várias atologias Que é o poema título do livro, se chama Os poetas estão vivos Vou sobreviver entre ruínas de um tempo perdido E andar entre escombros, recitando versos de Rambô Como o Quixote de Cervantes, tentando encontrar a minha amada E o mundo não terá se acabado, não Pelo menos para mim Ele estará intacto com seus castelos e suas torres altas Donde ouvirei um grito de socorro Sim, enfrentarei exércitos e sozinho derrotarei a todos Sentarei embaixo daquela árvore solitária para compor versos E lá do alto daquele morro eu verei que eles, os poetas, estão vivos Naquele lindo canavial Doces canas e bonitas Com sabor labial Futuros de uma terra Do nosso canavial As maiores liberdades Querendo frutificar Com nozes e pendões Tanta cana, tanta flecha Tanta cana, tanta flecha Um compasso tão bonito Nas bachadas e nos brejões Dando caldo adorçado Dando caldo adorçado O cultivo dedicado Pelos braços de peões O nosso canavial 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 Não está madura Aonde está você agora? Aonde está você agora? Quando voltei para ficar Vou decidido a trabalhar Bahia do Acarajé é mesmo Bahia do Candomblé Terra do Gado e do Café Bahia Bahá, 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 Bahá Água doce de sabor São Francisco Bahia de São Salvador Terra Natal que me marcou Oh, Bahia Oh, Bahá Terra do meu Senhor Meu querido Salvador Na ladeira do Pelô Oh, Bahia Oh, Bahia Oh, Bahá Bahia de tanta mulher Bahia de muita fé Tem um lindo cabaré Tem um lindo cabaré Oh, Bahia Oh, Bahia Há um grande pedido aqui do meu irmão Na nossa vida de garoto Na nossa vida de garoto Ouro 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 Safira Rubi Esmeralda Não São joias de puro amor Meus filhos Meus filhos Queridas Crianças E de amá-los até morrer Viver Viverei sempre de esperança De um dia ainda dizer Feliz Muito feliz Com meus filhos Com meus filhos Juntos Juntos Amigos Exegi E sempre quis Que eles fossem sempre assim Talentosos Educados Pra um dia na vida vencer Talentosos É educados Pra um dia na vida vencer Pra um dia na vida vencer É uma letra minha gente Homenagem ao nosso querido amigo que passa do lado O velho Ngongongi Isso é uma advertência para as pessoas que gostam de jogar sacolas E até animais mortos dentro do rio Essa música Águas do Ngongongi eu fiz uma vez no projeto do Inema Instituto Nacional do Meio Ambiente aqui no Beach Park Essa letra eu escrevi Então é uma advertência que as pessoas não devem jogar porcarias na água de um rio Que nem só a gente bebe Os animais, os passarinhos também bebem elas Então é uma... É uma coisa muito boa a gente preservar a água É uma coisa que nós temos na nossa casa todo dia, toda hora Água corrente cristalina Água salobra é Ngongongi Nasceu numa serra na vizinhança Lá no distrito de Itajaí Passando do lado de nossa cidade Recebe riachos e afluente Recebe riachos e afluentes No município de Higuaí Rio do Macário e Água Vermelha Riacho do Bala e Canadá Nosso Rio Preto e Umburana Nosso Rio Preto e Umburana A Cachoeira de Vovó Binha Água corrente cristalina Água corrente cristalina Lá nas águas do Gongongi Água corrente sem bactérias Faz bem para o povo Querido aí Peço meu povo com carinho E respeite o Rio do Gongongi Não jogue lixo Não jogue lixo nem porcaria Lá nas águas do Gongongi Água corrente sem bactérias Faz bem para o povo de Iguaí Faz bem para o povo de Iguaí Entre as matas verdejantes Flores venhar desabrochar Cantam alto o passarego Que a minha alma venha se alegrar Sinto-me leve como o vento E não lamento dar canção Sou como a águia que voa alto E bate forte o coração Sou como as águas que correm lentas Sou como a chuva e o trovão Sou como os raios e os relâmpagos Que no céu venha a formar clarão Sinto em meu corpo o natural E isto não tem explicação E eu resumo tudo isto Na minha mais simples expiração De que vale eu ter tudo E no coração não ter amor De que vale eu enxergar Se eu não consigo interpretar A beleza de uma flor De que vale eu caminhar Se não tenho destino a chegar De que vale eu viver Se eu sei que vou morrer De que vale nada vale Mas não vá por mim Vá por você Não faça da vida um triste poema Faça valer a pena Caio Vitor Lima Amar-te-ei eternamente Pois tão eterno és o meu amor Desfalecerá o meu corpo Mas o meu coração Permanecerá intacto E natural ao te amar Como nascer de uma nova manhã Que como sempre Virá todos os dias Está gravado dentro do teu peito Aquela frase dita por mim Frase pequena que não tem fim Amar-te-ei eternamente Pois tão eterno és o meu amor Como cravo e a rosa Todos os tempos Todas as horas Em você venho a pensar Pois nascemos como cravo e a rosa Nascemos para se amar Se um dia eu perder você Não sei o que será de mim O meu coração irá adormecer E este será o meu fim Se não te tenho ao meu lado Vivo no leito de dor Como se fosse um beija-flor solitário Sem o perfume de uma flor A minha vida só tem sentido Quando eu te tenho ao meu lado Isto é porque eu te amo E porque meu coração está apaixonado Caio Vitor Lima E porque eu te amo